Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Informatizar o SUS é prioridade para o governo federal. Por isso, os ministros da Saúde, da Ciência e Tecnologia assinaram recentemente uma portaria que garante recursos para o desenvolvimento de tecnologia que serão implementados pelo Ministério da Saúde. Os detalhes você acompanha agora com a repórter Erika Brás. O governo federal vai investir em pesquisas para informatizar a saúde no Brasil. Os ministros da Saúde, Ricardo Barros, e da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, assinaram uma portaria que garante o desenvolvimento de estudos e soluções tecnológicas para serem implementadas pelo Ministério da Saúde. A expectativa de economia é muito grande, de otimização dos recursos da saúde e da parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós podemos fazer, a partir desta informação disponível, o planejamento, a gestão, a continuidade da austeridade com o que temos administrado o Ministério, da economia que podemos fazer, de muitos bilhões de reais que serão reaplicados em mais recursos de saúde. Um exemplo dessa informatização é a implantação do prontuário eletrônico do cidadão, lá na ponta, nas unidades básicas de saúde em cada município. Ele trará um histórico sobre o atendimento de cada usuário do SUS e resultará também em economia de gastos. A informatização do SUS é uma das prioridades anunciadas pelo Ministério da Saúde desde o início da atual gestão. O objetivo principal é saber onde e como estão sendo aplicados os recursos públicos. Entre as tecnologias disponíveis no SUS está o prontuário eletrônico, que estará disponível em todas as unidades básicas de saúde até o final deste ano. Nesta semana você vai conhecer a experiência de Porto Alegre. A cidade já tem 100% das unidades básicas de saúde informatizadas. Escolhemos o SUS, desde o primeiro momento que foi lançado pelo Ministério, essa possibilidade dos municípios aderirem ao prontuário eletrônico, nós já decidimos naquele momento que nós estaríamos usando. Isso fez com que nós tivéssemos que nos preparar. Nós nos organizamos, primeiro com relação à logística e estrutura das unidades de saúde, e também tivemos que olhar para dentro do nosso processo de trabalho e corrigir algumas coisas que são importantes. A gente foi trabalhando simultaneamente com a informatização de toda a rede, porque nós tínhamos praticamente 100% das unidades com pontos lógicos, mas não em todos os consultórios, todas as salas. Então começamos a partir de 2013 esse trabalho, e efetivamente, a partir de 2015, conseguimos chegar ao ponto de 100% da nossa rede informatizada e daí conseguimos implantar o prontuário eletrônico. Hoje, das nossas unidades, praticamente 100% utiliza o prontuário eletrônico do SUS. Praticamente era pelos papéis, né? A gente anotava, aí agora passou para ser pelo computador, aí a gente chega com os papéis, mesmo assim ainda tem um papelzinho, né? E aí está lá toda a programação da vida da gente, lá naquele computador, que a gente vai ter mais possibilidade de ser atendido mais rápido, entendeu? Aí tem uma chance para a gente, para os filhos da gente, né? E para a família inteira. Foi mais fácil para olhar a família, chegar na casa, olhar todos os integrantes, mais fácil do que todos os papéis que a gente carregava, que o cadastro da família a gente não carregava todos os dias, né? A gente levava mais os separados por doentes crônicos, por crianças. Então, para olhar um geral da família foi mais fácil. Então, são N coisas ali naquele mesmo usuário ali, para que a gente consiga também dar uma orientação melhor, trazer para a nossa unidade essas informações mais precisas, né? O SUS chegou de uma forma muito fácil para a gente. Eu me adaptei muito bem, eu acho que a equipe toda se adaptou, o enfermeiro também. É uma ferramenta extremamente útil, facilitou muito o nosso dia a dia. Tanto em relação à busca, o histórico do paciente ficou muito mais agilizado, as prescrições ajudou bastante, a emissão de relatórios. Enfim, é uma ferramenta que eu considero fundamental. Eu sentiria falta se hoje eu não tivesse. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.